Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, hoje é dia da contação de histórias sobre os alimentos saudáveis e a professora Erika vai contar a história da menina que não gostava de frutas. Nós vamos conhecer essa história e lembrem-se, adicionar frutas à nossa alimentação é muito importante, tá? Tá? Frutas, legumes, verduras, toda uma alimentação saudável, combinado? Ó, quero saber se vocês estão comendo frutas, hein? Então, hoje nós vamos conhecer essa história, tá bom? ...de fruta. Esse texto é de Cidália Fernandes, com ilustrações de Sandra Serra. Era uma vez um morango bem doce e bem vermelhinho, que resolveu viajar e sair do seu cantinho. Estava já há um dia à espera de ser comido, sabia que era de muitos meninos o preferido. ...deu um salto bem ligeiro e viu a mesa sentada, uma menina pequena com ar de muito zangada. ...olá, disse ele sorridente, diz-me, por que estás assim? Não queres brincar comigo? Não queres olhar para mim? ...a menina joaninha era como se chamava. Quando viu o moranguinho, ficou ainda mais brava. ...não quero falar contigo, desaparece daqui. Não gosto nada de fruta e muito menos de ti. ...isto lhe grita a menina, apontando para a fruteira, onde a fruta se juntava de uma forma ordeira. ...uma manga e uma pera, bananas, kiwis, romãs, um melão e dois damascos, tangerinas e maçãs. Bem triste o nosso amiguinho ao seu cantinho regressa. Foi então que uma banana muito sábia lhe confessa. ...es ainda muito jovem, não fiques preocupado, pois daqui a bocadinho, alguém fica ao nosso lado. ...se a menina joana não nos come, nem nos quer, não demora muito que irá adoecer. ...é verdade, é verdade, interrompeu a maçã. Foi isso que o pai lhe disse, ainda esta manhã. ...não consigo entender, lamentou-se o kiwi. ...não gostar de comer fruta foi coisa que nunca vi. Entretanto, a melancia, que estava um pouco afastada, quis entrar nessa conversa que já ia animada. Um cacho de uvas fresquinhas, amoras, cerejas e figos vieram logo atrás de uma dúzia de mirtilos. A pequena joaninha não parava de olhar. Eu não acredito nisso, devo estar a sonhar. A fruta falar comigo? Como é que pode isto ser? Ora, respondeu a banana, escuta e já vais ver. ... As feridas te curamos, e mais te quero contar. Basta uma simples maçã para o médico afastar. Por exemplo, as laranjas, a crescer te ajudarão. O alperce e a papaya, são ótimos para a visão. Se queres ficar hidratada, come muita melancia. E para seres bem saudável, bastam três frutas por dia. Eis que um verde abacate interrompe calmamente. Tem nozes e avelãs que desenvolvem a mente. As amêndoas e as passas dão-te também energia. Come sempre frutas secas e correrás todo dia. Estamos ainda nos sumos. Que frescos podes beber? Não compotas nas compotas e nos bolos. Só precisa de escolher. Somos muito como vês. E saúde te oferecemos. O que tens é de ingerir as vitaminas que temos. A menina já sorria com tanta animação. Tanta cor, tanta energia, tanta fruta ali na mão. As cerejas atrevidas corriam-lhe entre os dedos. O moranguinho feliz sussurrava-lhes segredos. Na casca do coco viu uma floresta encantada. Depois de comer pinhãos, desatou a gargalhada. Quando a mãe percebeu que era a filha que assim ria. Nada conseguiu dizer e pensou que era magia. Afastou-se a sorrir, também a cantarolar. E aquela novidade a correr ao pai foi dar. E foi assim que a Joana, naquele dia, aprendeu. A descobrir o milagre que a natureza nos deu. Faz como a Joana e come muita fruta. Para teres energia e seres saudável. Fim.